Olá, começa agora mais uma edição do Viçosa Notícias. A semana está sendo marcada pela chuva em Viçosa e começou lá no feriado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em poucas horas choveu 30 milímetros no fim de semana. Esse número é considerado alto. Vários pontos da cidade registraram alagamentos. Essas fotos aí mostram o cruzamento das ruas Honorina de Jesus com a Dom Silvério, no bairro Vale do Sol. A rua foi coberta pela água que descia do barranco e dificultou a passagem de carros e pedestres. E desde o começo da semana tem chovido bastante na cidade. Se você tiver problema de alagamento, risco de deslizamento de terra ou outra ocorrência causada pela chuva, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 3891-6035. A previsão do tempo para quinta-feira é de mais chuva forte na zona da mata e também no sul de Minas e na região metropolitana. Nas demais regiões, chuvas isoladas e céu parcialmente nublado. Aqui em Viçosa, tempo encoberto de manhã e à noite. Deve chover mais na parte da tarde. Mínima de 17 e máxima de 21 graus. Em Ponte Nova, temperaturas entre 18 e 23 graus. Em Coimbra, mínima de 16 e máxima de 21 graus. E em Piranga, os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 20 graus. Novembro é o mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer de próstata. Nesta quinta-feira, uma ação no centro de Viçosa vai levar informações sobre os exames preventivos para os homens. O repórter Rafael Mertens tem mais detalhes. Aproveitando a campanha mundial Novembro Azul, que cuida da prevenção contra o câncer de próstata, eu estou aqui com a Sara Oliveira, que é uma das organizadoras dos eventos que devem acontecer em Viçosa voltados para essa doença. Sara, o que vai acontecer amanhã na Praça Silviano Brandão? Amanhã terá uma tenda informativa ali com múltiplos profissionais do NASF e também da Estratégia de Saúde da Família, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e os demais que estão ali no momento de estar chamando esses homens para eles se cuidarem. Porque não só para a questão da prevenção do câncer de próstata, porque a gente sabe que outros cânceres têm cometido os homens, como câncer de pênis, também outras doenças que eles estão mais suscetíveis por não estarem procurando atendimento médico, não estarem procurando a Estratégia de Saúde da Família. O homem só se cuida, infelizmente, só na hora que já está mal. Então, o intuito é estar trabalhando a prevenção e a promoção da saúde do homem. Qual que é a importância da prevenção? A importância da prevenção é que a gente vai trabalhar para que aquela doença não ocorra. E isso, além de diminuir os custos, isso diminui também o desgaste emocional daquele paciente, que ele não vai ter aquela doença. Ele vai estar melhorando a sua qualidade de vida, pode chegar a uma idade avançada com uma qualidade de vida muito melhor, pode também estar alcançando uma expectativa de vida ainda maior. Então, se o homem se previne, ele vai melhorar a sua qualidade de vida. Pode fazer um convite para a população aí, então? Então, assim, mesmo se amanhã estiver chovendo, nós estaremos ali com uma tenda informativa ali, com vários materiais educativos no intuito de trabalhar a prevenção e promoção da saúde no homem. Nós também estamos disponibilizando 500 exames de PSA total e livre para a população, que são garantidos mediante a procura nas estratégias de saúde da família dos municípios. Muito obrigado, Sara. Então, fica aí o convite para você, homem, se prevenir. Rafael Mertens para o Viçosa Notícias. A paróquia de Santa Rita de Cássia está com uma campanha de Natal para arrecadar brinquedos para crianças carentes. Os presentes podem ser entregues na Igreja de Santa Rita. E confira agora os destaques da nossa agenda cultural. Começa hoje o Festival de Arte e Cultura da Nicolopes 2018, promovido pelo DCE. O evento conta com apresentações de bandas e grupos de dança da cidade e região em formato de competição. O palco está no espaço multiuso da UFV. E o festival vai até sexta-feira, sempre às 10 da noite. A entrada é de graça. O Núcleo de Arte e Dança apresenta o espetáculo Pequeno Príncipe, baseado na história clássica que encanta gerações. Além da dança e o teatro, músicos convidados da banda Perifonia fazem uma participação especial. A apresentação vai ser no espaço Fernando Sabino, no campus da UFV, em três dias. Sexta, sábado, às 8 da noite. E no domingo, às 7 da noite. Os ingressos podem ser comprados na sede do Núcleo de Arte e Dança, a partir de R$ 15,00. Essa edição termina aqui. Uma boa noite para você. Acompanhe o Viçosa Notícias também pelo Facebook. Até a próxima! E aí